Música É um pássaro! É um avião! Não! É a Super Malu com o entre aspas de hoje! Música Que super herói você mais gosta? Wolverine Jaspion Super Homem Herói Sassi Pererê Pica Pau Os Power Rangers Adoro Batman Batman Quando fala de super herói a gente tem que lembrar na verdade da mitologia humana com a representação dos heróis. O super herói ele é uma criação do século XX Que é justamente você fazer um herói que é muito mais. Então ele vira super herói. Por que Wolverine? Porque ele é uma coisa assim... Espetacular, convenhamos. É Wolverine. O Wolverine é bem gatinho. As meninas aqui estão concordando que Wolverine é o melhor. E seu super herói favorito qual é? Wolverine. Por que será, hein? Acho que é aquela coisinha dele aqui assim, né? Acho que é que ele dá um tchan. E alguma super herói preferida tem? Mulher Maravilha. Por que? Porque não é porque o tchan, não. 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 Novinho e tal. Aí eu achei a mulher maravilha. Aí acabei gostando das roupas dela, do visual dela. Vale ressaltar o micro short com a blusa bem colada. Você usaria aquela roupinha dela sensual? Se você tivesse aquele corpo, né? O mito do herói é justamente trabalhar com essa imaginação, com a fantasia do que o homem pode ser. Quer dizer, o homem pode ser melhor, ele pode ser mais rápido, ele pode ser mais forte, ele pode ser mais inteligente. Esse é o mito do herói. E se você pudesse ter algum super poder, qual super poder você teria? Solta a teia. Queria ficar invisível. Eu acho que eu seria o super choque. Por quê? Pra dar choque. Eu queria voar. Pra voar, né? Pra voar. 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 No ar, no ar, eu sou assim. Brilho do farol, além do mais amargo fim. Simplesmente sol, rock do bom. Eu sou hoje a super malu. Que poder você acha que eu tenho? Sedução. O único super herói que eu gosto é o vilão, na verdade, né? Qual que é? Eu gosto muito do Coringa. O vilão, ele é a face da mesma moeda. Herói e vilão tem que andar juntos. Porque, ao mesmo tempo que o herói tem tudo que é de bom, tudo que nós deveríamos almejar de bom, o vilão tem tudo que é de ruim. Tudo aquilo que nós deveríamos recusar, que nós deveríamos evitar. Bom dia. Bom dia. O senhor ainda assiste a desenho animados? Eu vou votar em Marmarina Silva. O senhor ainda assiste a desenho animados? Obrigado. Obrigado.